Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e hoje é dia de unboxing. Só tem um detalhe, eu perdi o vídeo do unboxing. E aí já abri, eu já abri tudo. E perdi, deu erro, acontece né? Acontece nas piores famílias, né? E as melhores também. Mas é o seguinte, eu pensei em colocar tudo na caixa e abrir de novo, mas não bate com aquilo que a gente fala, né? Então eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar o que chegou pra mim na câmera de cima e vou contar um pouco sobre o porquê que esse material chegou pra mim, o porquê que ele é importante. Eu acho que entendendo o porquê, fica mais fácil de você também se decidir se vale ou não a pena comprar. Eu quero lembrar que eu não faço isso só pra você comprar. Quero que você compre os melhores produtos, tá? E não tudo. Mas cada item que chegou aqui tem uma história diferente. É muito interessante. Tá muito legal isso aqui. Mas antes de passar pra tela, eu quero agradecer o pessoal do Shopping Gospel que mandou aqui pra mim, chegou muito direitinho. Se vocês não viram o meu Instagram, acessa aí, arroba Palavras em Chamas. Acessa também arroba Shopping Gospel e vê lá que eu postei a foto da caixa. É uma caixa grande assim que chegou. Eu tenho bastante coisa aqui pra mostrar. E veio muito bem direitinho, muito bem embalado. Chegou, tá muito bonitinho. Tá aberto aqui, na verdade. Eu tô passando a mão nele, ó. E eu vou fazer um vídeo diferente. Dessa vez eu vou citar o porquê que esse material é importante e vou citar nomes também. Então, se você é antigo no canal, seu nome pode aparecer aqui. O nome de uma pessoa de outro canal vai aparecer. Então, você assiste aí pra você ver e depois me fala o que você achou. E tem uma pergunta no final do vídeo também. Antes de passar pro vídeo ainda, eu quero convidar você a fazer parte do canal. Se inscreve aqui no nosso canal. Compartilha os vídeos de estudo. A gente tem vídeo de estudo aqui também, sabia? A gente tem vídeo de estudo aqui no canal. A gente tem os áudios de estudo lá no EATRI, no Telegram. O link tá aqui embaixo na descrição. A gente tem o grupo do WhatsApp. Então, tem muita coisa pra você fazer no grupo Palavras em Chamas. Por exemplo, o grupo do WhatsApp, a gente tem o grupo de entrada, o grupo dos mais antigos. E o turbo Palavras em Chamas, onde só entra estudo. Lá só entra estudo. Se você colocar alguma coisa diferente, você é excluído. Ou seja, é um lugar pra quem gosta de estudar a Bíblia. É lá também, entendeu? Então, tem muita coisa pra fazer no canal Palavras em Chamas. Outra coisa. Em abril, eu vou terminar o EAD Palavras em Chamas. O que é o EAD? Não é uma faculdade online. Não é um curso online. Mas são as doutrinas da graça online. Isso mesmo. Eu não vou precisar repetir tudo de novo. Vai ter aqui embaixo o link do primeiro curso. Do primeiro módulo. Eu chamo de módulo. Não é curso, né? Mas chamo de módulo. E você vai poder ver como funciona. Pelo celular, gente. Acabou o vídeo. Clica no link. Você vai ser direcionado pro primeiro módulo do EAD. São sete no total. E depois disso, a gente vai colocar mais módulos. Ou seja, isso aqui vai virar realmente uma escola. Uma outra coisa. O livro, o Espírito Santo em Nós, vai existir de verdade. Nós estamos fazendo. Eu estou escrevendo o material. Outra pessoa vai corrigir. Mais pessoas vão corrigir. E você vai poder ajudar a distribuir esse livro. Esse livro não tem o intuito de vender, de render. Eu só vou vender porque eu tenho que pagar. Mas se eu pudesse, eu dava ele. Porque o conteúdo que tem lá é muito importante. Então, não dá tempo de ficar pensando em ganhar dinheiro. Eu preciso que mais pessoas leiam. E você vai poder fazer parte disso também. No final, vocês vão ver que é realmente isso que eu quero fazer. Tá bom? Agora sim. Vamos lá pro nosso vídeo. Lembrando que eu quero que você comente aqui embaixo. Eu também vou te pedir. Deixa a curtida aqui também pro YouTube saber. Que tem gente assistindo o meu vídeo. Beleza? Bora pro vídeo. Bom pessoal, eu vou mostrar então aqui o que chegou na caixa. Esse primeiro item aqui, ele é muito importante pro canal. E na verdade ele define muito do nosso canal. Não só do canal, mas de tudo que eu falo. De tudo que eu escrevo. Da minha maneira de me expressar teologicamente. Por quê? Spurgeon é uma grande influência pra gente. Não só pra mim, mas como pra quase todos os estudantes de teologia, Spurgeon é uma grande influência. E depois de ter conhecido Spurgeon, a minha forma de ler, de interpretar a Bíblia, parece que foi ampliada. Ela não mudou. Ela foi ampliada. Ela melhorou no sentido de ficar mais completa. Spurgeon tem uma maneira de ensinar que é fora do comum. Ele era realmente um pregador fora do comum. Então, esse material aqui foi indicação do canal. Foi o Sandro que indicou. A pessoa que me indicou Spurgeon. Tá gente? Foi justamente a pessoa que me indicou esse lições aos meus alunos aqui. Os três volumes chegaram. E aí eu vou mostrar pra vocês o primeiro título desse aqui. O primeiro e último título de cada um. Vamos lá. O primeiro e último título. Até porque eu também não vi, mas a gente vai conhecer agora. Lições aos meus alunos, volume 1. O Espírito Santo em relação ao nosso ministério. Olha que interessante, hein? Eu vou tentar usar alguma coisa de Spurgeon no nosso livro, O Espírito Santo em Nós. Então, esse livro vai ser particularmente importante. Que vai sair aí. Deve sair até o final do ano, se Deus quiser. Se for da vontade de Deus, sai. Último capítulo. A conversão como nosso objetivo. Opa! Esse capítulo aqui é curioso, hein? Então, vamos lá. O segundo livro aqui, vamos ver o que ele fala. A Autovigilância do Ministro. E o último capítulo, Os Obreiros Mal Equipados. Muito interessante isso aqui, tá? E o terceiro livro começa e termina com... Esse é mais fino de todos. Ilustrações na pregação. Muito interessante isso aqui. E a ciência como fontes de ilustração. É. Até curioso. Não sei exatamente o que ele vai tratar. Spurgeon, ele geralmente traz coisas novas mesmo. Então, vamos lá. Vamos passar aqui para o próximo item. Vocês viram aí, ó. Lições aos meus alunos. Indicação do canal. Spurgeon é muito influente aqui no nosso canal. Você lê os textos e você ouve a gente explicar. Já você sabe que é influente. Vamos continuar aqui. O próximo item é especial do nosso livro mesmo. Porque a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Esse é um livro que eu tinha necessidade. É um livro que eu tinha necessidade. Eu precisava de um escrito antigo suficiente para me mostrar exatamente o que estava acontecendo. Por que eu preciso desse livro aqui? Eu estou escrevendo uma exegese de Mateus 24, que também deve entrar no nosso livro. E nesse livrinho aqui, que é fino, que é barato, eu vou conseguir bastante informação a respeito do que aconteceu no início. Não só de 70 e de 90, mas eu quero saber o que aconteceu depois. Eu preciso saber quais são as influências que entraram na igreja. Pois é, eu vou tentar obter isso aqui na história eclesiástica. Eu já li um pedaço dele em PDF, que geralmente eu pego só para me dar uma olhada. Vi que é interessante a forma de ele explicar cada título e cada período. É diferente, ó. de Panteno, filósofo, os que foram bispos sobre cômodo. E aí ele tem os capítulos indiferentes. Ele tem uma maneira diferente de explicar, né? E eu vou fazer o review dele direitinho e trazer para vocês. A educação de origens desde menino. Então, aqui, ó. Cerveto. Ah, não. É severo. Bom, isso aqui eu acho que pode ser polêmico, né? Mas não é cerveto. Não é cerveto. É severo. Mas ele vai trazer a história de uma forma diferente e eu acho que mais completa. Eu vi um outro livro sobre a história da igreja, mas você tem duas opções, né? Você pega um livro que a linguagem é muito fechada e você pega um livro que é muito resumido. Eu achei o meio termo. Eu achei que esse é o meio termo. E aí eu vou fazer o estudo nele. E também vou trazer para vocês aqui. Vai entrar na exegésia de Mateus 24, vai entrar no nosso livro e vai fazer com que eu saiba explicar melhor a história. O que é muito importante, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Ser cristão e não saber explicar a história da igreja cristã é algo estranho, né? O terceiro item que eu quero mostrar para vocês é uma curiosidade. Uma curiosidade é a Bíblia Brasileira de Estudos, né? Quando eu vejo o nome Brasileiro de Estudos ou Coisas Brasileiras eu já fico preocupado. Mas esse aqui tem comentários do Luiz Saião. E eu já tenho material do Luiz Saião, inclusive material que o Shopping Gospel mandou para mim. Vou pegar aqui para vocês verem. E eu sei que é bom. Eu já dei uma olhada. Por exemplo, ó. Ah, não. Esse aqui não é do Luiz Saião. Cadê o Luiz Saião? Esse aqui, ó. Esse material aqui também é do Luiz Saião. E eu já dei uma analisada nele. É bem interessante. Tem vídeo aqui no canal. E eu gostei dos comentários do Luiz Saião. Mas nesse aqui eu não sei. Ainda vou avaliar. É uma Bíblia com... Ao meio do século XXI. É uma tradução do texto crítico. Mas que eu gosto. E eu uso sim texto crítico. Apesar de que eu sou o defensor do texto recebido. Eu uso texto crítico. Eu estou usando atualmente Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada e só. Só Nova Almeida atualizada de texto crítico. Então essa tradução aqui, século XXI. Pode ser uma boa tradução intermediária entre a Nova Almeida atualizada. E o que a gente precisaria ter. Entre a King James ou sei lá. É claro que é um texto crítico. A gente sabe o que vai esperar. Mas é uma Bíblia interessante. Eu vou dar uma estudada nela. E vou trazer para vocês aqui o que eu achei desse material. Primeira coisa que eu já vi. O acabamento dela é muito bonito. Você pega ela na mão. Ela é grossinha. Ela é grossa. E o acabamento é muito bom. Outra coisa que eu já reparei. As letras são muito boas de ler. Você pode ver no vídeo. Eu não preciso dar zoom. Você já consegue entender. Está vendo? Os comentários são bons. São resumidos. Eu sabia que era resumido. Eu não esperava muita coisa além disso. E é o meio do século XXI. É uma tradução que particularmente eu gosto também. Mas eu vou avaliar. E vou fazer um review completo para vocês. Eu quero até fazer o seguinte. Eu quero comparar almeida século XXI, nova almeida atualizada e NVT. Isso vai ficar mais para frente. O próximo mito tem uma história curiosa. Uma história curiosa. Bíblia RCM. ACF RCM. Por que eu precisei de outra almeida corrigida fiel RCM? Gente, um gato entrou na minha casa. Um gato animal, gente. Animal. E ele fez uma bagunça na minha casa. E aonde que ele se escondeu depois disso? Aqui na minha biblioteca. Aqui no fundo. Aqui no fundo. Vocês estão vendo isso aqui? Ele se escondeu aqui. E o que tinha onde ele quis se esconder? A minha bíblia almeida corrigida fiel RCM. Isso mesmo. Ele se escondeu em cima da minha almeida. E aí o que acontece? Eu fui pegar ele para tirar ele daqui. Desesperado. Para tirar ele logo daqui. Adivinha o que ele fez na minha bíblia? Isso. Ele fez... Isso mesmo. Ele fez o número 1 na minha bíblia almeida corrigida fiel. Cara. Graças a Deus eu fui controlado pelo Espírito Santo. E aí eu não matei o gato. Mas até hoje eu penso por que eu não fiz isso. Mas aí a minha bíblia ficou assim meio que inutilizada. Então eu comprei a bíblia CF de novo. E agora eu peguei na capa azul. Por quê? Tem uma história essa capa azul. O Jeff do canal Teologizando manda comprar a capa azul. Ele só fala da capa azul. E aí eu peguei a capa azul aqui para conhecer melhor. Eu vou falar para vocês o que eu acho dela aqui. É uma capa bem diferente mesmo da capa lisa. Ela é áspera. O brilho reflete aqui. Dá um degradê. Fica muito bonito mesmo. Eu já sabia que ela era bonita. A gente pode esperar sempre material de qualidade da Trinitariana. E realmente é muito bonita. Vocês aí do Teologizando, o Jeff, sabem indicar a bíblia mesmo. Assim, bíblia vocês indicam e realmente vale a pena. Beleza? Está aqui de novo. Vou continuar usando a minha almeida. A outra eu não sei o que eu vou fazer com a outra. Ainda estou pensando. Porque eu não sei se eu posso doar a bíblia por causa do que aconteceu. Então, por enquanto eu vou deixar ela guardada. Até eu pensar o que eu vou fazer. Então, está aqui. Chegou a nova bíblia de novo. É uma das bíblias que eu mais uso aqui para estudo. E o último item é o item mais importante de todos. Vou deixar aqui para você ver enquanto eu conto a história. No início do canal Eatre no Telegram, eu fiz um estudo a respeito de como o Novo Testamento mostra o Antigo Testamento. Quando eu fiz isso, esse livro não tinha saído no Brasil ainda. E eu perdi o rascunho daquele estudo. Ou seja, se você quiser fazer esse estudo, você tem que ir no Telegram e ouvir tudo. E aí o Shopping Gospel mandou para mim, de novo aqui, de novo não. Ele mandou para mim o comentário de uso. Esse comentário, se ele tivesse na época que eu fiz o estudo, o estudo seria muito maior. Porque o conteúdo dele fala exatamente o que eu falei no nosso estudo. Então, por isso que ele é importante. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o Novo Testamento. Só tem o Novo Testamento aqui. E vai mostrar quais as referências que o Novo Testamento está usando do Antigo Testamento. Isso é muito importante. Faz muita diferença na exegese. Faz muita diferença para você entender o contexto geral. Você tem que entender do Antigo Testamento. Não adianta. Não adianta. Se não entender, não vai entender o Novo Testamento. Isso aqui é um auxílio, uma ajuda. É um material de pesquisa. Que com certeza vai ser muito bem utilizado. Vai ser feito o review. Eu vou falar aqui dele. Vou dar exemplos dele. Aqui estou passando só para vocês verem. Ele é muito parecido, eu achei, com o Comentário Histórico Cultural. A organização é a mesma. A fonte parece ser a mesma. É tudo igual, na verdade. Só muda o comentário. E esse escritor em particular, eu queria que vocês prestassem mais atenção no Billy. Porque ele tem alguns livros importantes. Vou até mostrar aqui para vocês. Dois livros deles são importantes. O primeiro é exatamente sobre isso. O Manual de Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Aqui é o Comentário de Uso. Esse é o manual que vai te ensinar a absorver isso do texto. Você mesmo fazer. E tem esse outro livro aqui que eu aprendi muito. Sobre o que você se torna aquilo que você adora. Por exemplo, há uma citação aqui. Ele vai falar sobre a idolatria em todos os livros. Aliás, em alguns livros do Novo Testamento. Mas há uma citação aqui de Isaías 6. Que eu achei muito interessante. Sobre o porquê que Isaías foi purificado com aquele... Com aquele... Esqueci o nome agora. O nome que tocou o lábio dele. Por que que isso aconteceu. Então, nesse livrinho ele mostra isso. Eu achei muito importante. Até para entender. Você que é pentecostal. Até para entender Atos 2. E entender por que que foram línguas de fogo. Esse aqui vai ajudar bastante. Se não me engano. No estudo do Espírito Santo em Nós. Aqui do canal. Eu já falo sobre ele. Já trago referências sobre ele. E no livro também vai entrar material sobre o Billy. Então, prestem bastante atenção no Billy. Porque ele está lançando alguns materiais. Que vale a pena comprar. Aqui é Billy de Carson. E ele tem uma maneira de expor. É um pouco acadêmica. Mas nada difícil demais. Beleza? Então, pessoal. Esses são os livros que chegaram para mim aqui. De Shopping Gospel. Eu quero agradecer o pessoal do Shopping Gospel. Porque eles têm tratado muito bem os meus pedidos. São parceiros do canal mesmo aqui. Chega tudo direitinho. Como você pode ver. É material de qualidade. Eles têm material reformado. Como vocês podem notar. E então, eu acho que vale a pena. O Marcelo. Ele é muito conhecido já. Eu não precisava fazer isso aqui para o Marcelo. Ele já é muito conhecido. Mas eu estou fazendo. Porque quando a pessoa trata bem o outro. Vale a pena fazer isso. E eu nunca fui maltratado pelo Shopping Gospel. Eu acho legal isso. Porque, talvez vocês não saibam. Mas eu trabalho com vendas. Eu sou vendedor. Sabia? E eu tenho uma forma de tratar com meus clientes diferente. E o Marcelo. A equipe do Marcelo. Tem essa mesma maneira de lidar com o cliente. Como se fosse colega de trabalho. Sabe? E eu vejo isso também. O pessoal que fala comigo lá da loja. É muito educado. Me dá muita atenção. E com certeza vale a pena falar aqui deles. Não só deles. Por exemplo. A BV Books também tem esse atendimento. A BV Books também tem esse atendimento. E isso é legal. A gente precisa de gente assim. O atendimento precisa ser melhorado. E essas empresas que tem o bom atendimento. Precisam ser lembradas sim. Beleza? Até porque os meus clientes fazem isso comigo. Vocês acreditam que tem cliente que vai na loja e lembra dos vídeos que viram? Cara, eu tomo um susto quando faz isso. Porque eu nunca espero que um cliente veja o vídeo. E eles veem o vídeo. Eles veem o vídeo. Teve um rapaz que me assustou de uma forma diferente. Ele chegou para mim e falou assim. Rapaz, eu era quase um ateu. Até eu começar a ver o seu vídeo. Aquilo para mim, sim. Eu ganhei o dia. Eu ganhei o dia. Graças a Deus eu consigo ajudar algumas pessoas. Isso é ótimo. É isso que eu preciso fazer. Todos nós precisamos fazer isso. Beleza? Então, Shop Gospel. Muito obrigado. Marcelo LK. Eu quero ver o Marcelo LK um dia, gente. Porque, na verdade, a gente não sabe quem é o Marcelo LK. A gente sabe do Shop Gospel. Mas o Marcelo LK a gente quer conhecer também. Beleza? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Outra coisa. Eu vou fazer review de um desses materiais. Escolham qual deles vocês querem que eu faça review. A Bíblia RCM eu não vou fazer de novo. Porque já tem. Mas esses materiais aqui. Eu vou fazer review deles. E aí eu quero saber de você. Qual desses vocês querem que eu faça primeiro? Beleza? Vou ficando por aqui. Fica com Deus. E até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas. Fica com Deus.